Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Tudo certinho? Se hoje a gente apresentou pra vocês em primeira mão o Tá Ligado? Que foi o primeiro novo programa, novo quadro do canal, como vocês querem chamar mais cedo. Agora a gente apresenta outro, um quadro que tem o nome em formato de brincadeira, que é o Parda Usadas. O que significa o Parda Usada? É basicamente a gente brincar com a expressão de professor pardal, quando o cara inventa muito, dá uma parda usada, pra absolutamente todo dia a gente sentar aqui e falar de algum elemento tático, falar de algum elemento do jogo que aconteceu nas últimas partidas que o Atlético disputou e também nas partidas que vêm pela frente. Então, óbvio, a gente vai continuar falando de mercado da bola, a gente vai continuar falando de vários fatores que englobam o mundo do futebol, a atitude dos nossos diretores, declarações, mas a gente vai se obrigar a todo dia, quatro da tarde, estar sentado aqui pra falar de tática, pra falar de comportamento de alguns jogadores, de atuações específicas. E a gente vai começar com uma que foi muito boa, né? Acho que é pra destacar nesse momento, não pra criticar, que é em relação a Lucas Fasson. Lucas Fasson, que é um dos reforços que o Atlético trouxe nesse meio de temporada, jogador vindo do futebol chileno. E existia uma expectativa muito grande pra ver o Fasson por dois motivos, né? Eu acho que o primeiro de todos é por ser um jogador jovem, com passagem, por seleção, é a brasileira de base, é um jogador que trazia muita expectativa desde os seus tempos de São Paulo, sabe? Então, cara, é o jogador do perfil do Atlético, aquele jogador que o Atlético consegue desenvolver, isso é muito válido. E também, o segundo motivo é pelo nível que nossos zagueiros vinham jogando, principalmente o senhor Pedro Henrique. Então, existia a expectativa do seguinte, cara, o Fasson vai entrar nesse time, vai dar um jeito pra gente parar de depender do Pedro. E na teoria, faz muito sentido, porque a atuação do Lucas Fasson foi de um nível muito alto. As expectativas da torcida foram atendidas nesse primeiro momento, onde a gente viu ele realmente sendo titular e jogando muito bem. Antes da gente mostrar mapa de ação, antes da gente mostrar número, vamos contar um pouquinho das características que eu gostei do Fasson. Achei que o Fasson, um zagueiro ágil, cara, em vários momentos chegava na frente do Ricardo Bueno, chegou na frente em alguns momentos até do Paulinho Boia, que é um cara de mais velocidade. Então, apesar da altura, que também é uma altura boa, eu achei o Fasson bem rápido, bem veloz, tanto nesse momento de defender, mas na hora também de acelerar o jogo, sabe? Foi um cara que a gente já vinha falando muito de um quesito específico que pelo menos me incomodava bastante, que é o fato dos jogadores do Atlético, principalmente os zagueiros, pegarem a bola e não evoluírem, não tentarem ganhar campo em nenhum momento. Pegam a bola, mesmo parado onde eles receberam a bola, eles tocam essa bola para o companheiro. Então, quando você tem alguém com capacidade de progredir com a bola, cara, acho que a gente ganha muito, acho que o nosso jogo fica mais fluido, não só defensivamente, óbvio, você melhorando a saída de bola, dificilmente você vai ser agredido, você vai ser surpreendido ali, pegado e desprevenido, mas também ajuda no momento ofensivo. Teve uma bola longa que o Fasson mandou, que foi um lance que o Unicão tenta trazer para dentro, e acaba sendo travado, que por maravilhosa, jogou muito futebol mesmo o senhor Lucas Soasson. Como eu falei, tanto defendendo também, a gente vai ver que se destacou no jogo aéreo, vai ver que se destacou também em algumas estatísticas de passe, mas eu vou botar o mapa de ação do Lucas Soasson. Para a gente entender, como um zagueiro canhoto, ele se condiciona a jogar pelo lado esquerdo. O Soasson não era o zagueiro pela esquerda. Quem foi o zagueiro pela esquerda no jogo, pelo menos enquanto a gente estava com três zagueiros, era o Nicolas. Mas mesmo assim, o fato de ter o lado esquerdo da perna como lado forte, acabou condicionando o Fasson a jogar mais para esse lado esquerdo, e talvez seja um dos motivos dos dois gols terem saído pelo lado esquerdo, já que tinha uma saída de bola melhor, já que tinha uma fluidez mais considerável, sabe? Aí é a primeira estatística que eu trago aqui para vocês, junto com o mapa de ação, que é em relação aos jogadores que o Fasson trocou mais passe. Eu só peguei dos jogadores que atuaram pelo lado esquerdo, ou majoritariamente pelo lado esquerdo. Se a gente for levar em consideração aqui, com o Richard, o Fasson trocou cinco passes. Com o Pedro Rocha, o Fasson trocou cinco passes. Importante a gente destacar essa interação do Fasson com os atacantes, com os jogadores de meio campo, porque significa o seguinte, o Fasson a todo momento está buscando a quebra de linha, e é um fator muito destacável. Com o Nicolas, que estava no lado esquerdo dessa zaga, foram dez passes trocados, um número bem significativo, que mostra também que o Nicolas tem uma boa saída de bola. Eu acho que como zagueiro, ele acaba potencializado nesse fator da saída de bola, de conseguir seguir mais com a pelota, não ficar ali parado, conseguir progredir. Aí vai ser que o Leo Cittadini trocou dois passes, o Fasson, com o Christian trocou três passes, e com o Abner foram oito passes trocados. Logo com o Abner, que foi um dos jogadores que a gente viu se destacando mais no jogo contra a juventude. Então, no final das contas, cara, é aquilo. Futebol é um mecanismo coletivo. Não adianta a gente avaliar a atuação do Fasson só pelo que ele conseguiu produzir pra ele. Ver esse cara que tem essa capacidade de quebrar linhas, levar o jogo pra frente, trabalhar em bloco alto. Quanto tempo a gente já não via um zagueiro ocupando de maneira tranquila, serena, sabendo que tá fazendo o campo de defesa do adversário, sabe? Porque talvez, desde o Leo Pereira, a gente não tenha um jogador com esse perfil, com essa capacidade. Então, acho que foi uma grande contratação, acho que foi um acerto muito grande. Acho que ele mostra uma versatilidade ao atuar como sobra no esquema com três zagueiros, mas também pode atuar pelo lado esquerdo. Pensando aqui no Mazaga contra o Pérol, Zé pela direita, o Pedro pela direita, Thiago na sobra e Fasson na esquerda, pode acontecer e a gente vai falar mais desse jogo do Pérol ainda nesse vídeo aqui, sabe? Então, também tem outras estatísticas extremamente interessantes. 60 passes certos, só dois passes errados. Ou seja, uma numeração, uma porcentagem incontável de quanto o Lucas Fasson conseguiu nos ajudar com esse quesito de passe e foi realmente muito eficiente. O jogador que mais tocou na bola pelo Atlético e o jogador que mais ficou com a bola no jogo. Ali naquela contagem de posse de bola, o Fasson foi o líder não só do Atlético, mas foi o líder da partida. A bola passou naturalmente muito pelo pé do Fasson. Não foi algo forçado, não foi algo explorado. É natural que quando você tem esses jogadores de qualidade, assim como a gente mostra em vários momentos, um Teranjo muito participativo, a gente vai ver um Fasson muito participativo sempre que atuar. Aí também teve as bolas longas dos lançamentos certos. Dois lançamentos, um certo e um errado. Oito rebatidas, o que mostra qualidade no jogo aéreo também. A gente vai enfrentar um Perol que tem muito seu jogo pelos lados do campo. Acho que a gente precisa deixar isso muito claro. Então, o Canobi, o Facundo Torres, o Giovani Rodrigues, o Manuel, esqueci o sobrenome, Manuel Ramos, se eu não me engano, lateral esquerda do Perol. São jogadores que concentram o jogo do Perol muito pelos flancos. Então, você ter mais um jogador bom nesse quesito, assim como o Thiago Heleno é, que rebatida é nada mais, nada menos que tirar a bola da área. Acho que o Atlético também ganha bastante, o Fasson, boa altura. E nenhuma falta cometida e nenhuma perda de posse de bola, deixando mais claro ainda como ele se sente à vontade com a bola no pé. Então, conseguimos um zagueiro alto, um zagueiro veloz, um zagueiro técnico, um zagueiro de boa saída, um zagueiro de boa perseguição. No momento que o Ricardo Bueno saiu da área e tentou tirar o Fasson, o Fasson ganhou a maioria das divididas. Então, no final das contas, respondendo a pergunta do vídeo, do primeiro par da ousada, Lucas Fasson está preparado para ser titular contra a equipe do Perol? Acho que sim e acho que deve ser titular. Eu iria com três zagueiros no jogo contra o Perol, tá? Eu acho que o Perol já vem demonstrando algumas limitações para criar quando você tem uma linha de cinco bem postada. Eu acho que o jogo do Uruguai é para não deixar os caras virem com uma vantagem boa e ver o que a gente consegue lá para realmente decidir na Arena da Baixada. Então, no final das contas, entraria com o Fasson. Acho que em alguns momentos ele pode ser até um cara ali em trilhinha, sendo um volante, sabe? Eu gosto muito desses jogadores que eles são peças-chave para uma mudança de sistema de jogo. Cara, o Nicolas é aquele cara que foi um lateral em algum momento e foi zagueiro em outro. O Fasson pode ser, quem sabe, em algum momento um lateral, pelo menos um cara que cubra esse lado esquerdo e deixa o Abner avançar. Pode ser um volante, pode ser um zagueiro, porque tem capacidade e qualidade para isso, sabe? Então, acho que a gente ganha um personagem muito interessante, um reforço realmente. Acho que ele chega de uma forma física até melhor que o Pedro Rocha. Natural também, vinha jogando constantemente no futebol chileno. E acho que, repito, para marcar Canário Álvares, para marcar Facundo Torres, para marcar Augusto Incanobio, Cepelino. Vem muita gente boa para enfrentar o Atlético no confronto contra o Péron. Então, a gente precisa estar na zaga no nosso melhor nível. E também, deixando claro como ele potencializa o nosso lado esquerdo. Você ter um Abner potencializado, você ter ali um Terence potencializado, em alguns momentos o Pedro Rocha ganhando por ali, em alguns momentos o próprio Bissoli dando sustentação, acho que o Atlético ganha muito, muito, muito. Então, no final das contas, grande estreia, grande notícia, grande jogador. Seja bem-vindo, Lucas Fasson. Seja bem-vindo, Pardausada. Se vocês gostaram dos novos programas, cara, deixa aqui. Deixa aqui, dá uma moralzinha. Só deixa aqui nos comentários, valeu? Tamo junto, taranjo, rapaziada.